Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Biologia com Samuel Cunha. E nesse vídeo eu vou passar algumas dicas especialmente para você, que vai fazer vestibular ou Enem. Muitos estudantes têm me perguntado, professor, qual é a dica infalível para gabaritar o Enem? A questão é que não existe essa dica. É só você se ligar que existem vários vídeos na internet que prometem receitas de como gabaritar, por exemplo, a redação no Enem. Esse vídeo tem centenas de milhares de visualizações, mas não existe centenas de milhares de redações gabaritadas. Isso porque a metodologia que funciona para uma pessoa não funciona necessariamente para as outras. E nesse vídeo eu vou te passar algumas dicas que vão ajudar a você moldar a sua metodologia para maximizar a sua nota nessas provas. A primeira dica que eu dou para vocês é ter abertura para novas ideias. Ora, se você vai fazer vestibular e vai fazer o Enem, você tem que saber que existem muitas pessoas que também farão essas provas. Muitas dessas pessoas eu tenho certeza que você conhece. Converse com esses estudantes que farão essas provas e pergunte qual é a metodologia que eles estão utilizando. Veja se a metodologia que eles utilizam funciona para você. Você também pode perguntar para os seus professores. A partir desse diálogo, dessas dicas, você começa a moldar a sua melhor metodologia. Lembrando que não existe uma receita universal para todo mundo. Mas se você conversar com 30 pessoas, cada uma dessas pessoas te falará uma metodologia. E você vai moldar a sua. Você vai pensar, ah, o que esse cara me disse, poxa, isso me ajuda bastante. Para mim funciona. Mas o que aquele ali me disse, para mim não adianta. Ou seja, tendo diversas dicas, você consegue formar a sua metodologia. A segunda dica que eu dou para vocês é ter inquietude. Muitos estudantes são simplesmente passivos ao conteúdo. O que é que tu quer dizer? Muitos alunos leem o livro, estudam a apostila e fica nisso. O que a apostila disse é o que eles estudam. Não, eu não quero saber mais de nada. Mas isso é um grande erro. Você tem que ter inquietude. Porque quando você estudar um conteúdo, você tem que perguntar como o Enem, como o vestibular pode cobrar esse conteúdo na prova. Atualize-se, leia as notícias, veja quais as maiores notícias que saíram no ano que você vai fazer vestibular e Enem. É bem provável que diversas questões venham contextualizadas com a atualidade. Portanto, atualize-se. A terceira dica é ter criatividade. Mas como ter criatividade? Imagine que você está estudando o ciclo reprodutivo de uma angiosperma. Quanto nome? Se você se lembra, tem muitos nomes chatinhos, nomes complicados. O ciclo envolve um monte de conceitos. E aí se você simplesmente tentar decorar esses conceitos, isso aí vai passar rapidinho e você esquece logo, logo. Mas se você usar a sua criatividade, faça uma história inteira do ciclo da angiosperma. Imagine que a flor seja uma flor mutante. Imagine que o polinizador seja um dragão. Ou sei lá, imagine uma coisa que vai fazer sentido para você. E a partir dessas histórias, por mais bizarras que sejam para você, elas ajudam a você se lembrar na hora da prova. Você também pode fazer resumos ou esquemas. Oras, ao fazer um resumo, você vai ter que puxar setinhas, fazer links. Porque, lembre-se gente, para você ensinar alguma coisa, você tem que saber essa coisa. Então, você pode simplesmente parar, sentar para trás e falar, agora eu vou explicar. Para quem? Para você mesmo. Explique para você mesmo o conteúdo a partir de resumos, esquemas ou até mesmo essas histórias bizarras que você inventou. A criatividade ajuda você a decorar. Decorar, criatividade, criatividade, decorar. De repente as duas coisas se unem para que você entenda o conteúdo. Porque decorar por decorar não faz sentido. Você aprende, decora, uma semana depois esqueceu. Mas lembre-se pessoal, você está estudando hoje, talvez o Enem seja daqui a 12 meses. Até lá você já esqueceu. Portanto, usar a criatividade é fundamental. A quarta dica e a mais difícil é ter tolerância ao estresse. Como suportar meses ou até anos de estudo focando uma única prova. E o pior, às vezes você sabe o conteúdo, você estudou, está pronto. Mas chega no dia e te dá uma dor de barriga. Ou como você pode tolerar acordar no horário ou seguir um cronograma de estudos. A dica que eu dou para vocês, para que vocês consigam tolerar todo esse estresse de meses ou anos, é focar no final. Foque no seu nome saindo como aprovado no vestibular do teu sonho. Ou mais, foque na sua formatura, levantando diploma. E se você olhar o final da tua caminhada, tudo se torna significativo. Agora, se você não consegue enxergar o objetivo final de todo esse teu sacrifício, o estudo se torna difícil, doloroso. E aí você começa a ter preguiça de se acordar mais cedo. Você começa a ter preguiça de ter que estudar todas essas aulas da semana. E aí já começa a querer ver um filme, ver uma série, se atualizar. E no momento que você atrasar o seu cronograma uma semana, vira uma avalanche. Portanto, lembre-se sempre de focar no final, no seu objetivo. Ele vai ser o gás, a sua motivação para seguir essa caminhada árdua e dolorosa. Essas quatro dicas que eu dei para vocês, é justamente para que você possa moldar a sua metodologia. Não acredite em pessoas que querem te dar metodologia única, fixa, universal. Porque essa metodologia não existe. Muito pelo contrário, se você acreditar que existe uma receita única, você entra em depressão, você fica triste. Você não consegue atingir os seus objetivos. Lembre-se, você é humano, você erra. Você tem dias tristes, outros dias felizes. Mas você só vai atingir o seu objetivo quando você encontrar a sua metodologia. Tenha, acima de tudo, persistência. Lute. Você vai errar várias vezes, vai cair muitas vezes. Mas suba, se ergue e lute sempre pelos seus objetivos. Pessoal, se fosse fácil... O professor Samuel Cunha torce por cada um de vocês. Saiba que eu estou contigo. Um grande abraço.